Será que vai ter o presente de boas vi... O que? Caralho, mano, sem acreditar. E eu tava triste e agora vem um profite desses que eu tava vendo esses dias no seu canal. Aconteceu comigo. Muito obrigado, Saulão. Que Deus te abençoe eternamente. Vamos depositar aqui pra ele agora via PicPay usando o cupom SONHO. 200 dólares que vai virar 270. Setembro. Calacla, 270 dólares em Taylor Swift com a foto do genro. Não tem como dar errado? Caixa, sal, lumine. Atenção, cuidado com os golpistas. Mano, imagina pagar uma M9 Gamma Doppler na conta desse inscrito que nunca tinha depositado nem um centavo no SESC. Tipo, nunca nem tinha entrado no SESC, né? Aí vai ser uma coisa de outro mundo. Será que vai ter o presente de boas vi... O que? O que? Guys, a gente não gastou nem o bônus. A gente depositou 200 dólares e ainda tem 250 na conta dele. Mano, deixa eu ver o inventário dele. Não possui itens do inventário. Meu Deus. Tá, ele vai precisar liberar essa conta da Steam. Provavelmente ele segue a live, não joga SESC, mas gosta... Tipo, não deve... Às vezes não tem um computador, às vezes não tem alguma coisa. Tem a Steam ali pra caso ganhe algum sorteio, alguma parada do tipo. Mas ele vai ter que liberar, ó. A sua conta é limitada e não tem acesso a alguns recursos da Steam. Incluindo o mercado da comunidade. Será que chega a trade? Vamos tentar, vamos tentar. Provavelmente 9999007. Caralho! E ainda veio de revésguei uma luvinha. Guys, eu vou trocar essa luva por uma Handwraps Slaughter. Só pra ver se vai vir. Se não vier, vamos ver se vai vir. Às vezes vem. Acho difícil vir, porque a conta dele precisa ser configurada 100%, velho. Veio! A Steam tá mais de boa, né? Mano, sendo bem sincero, acho que aqui compensa a gente simplesmente... Saca? Mano, aqui eu vou chegar aqui a 10 Covert, numa tacada. É, eu acho que não deu tão bom. 77 dólares. Tá bom! Já vamos solicitar aqui tudo. Cê é louco. Nem PC eu tenho. Jogo no notebook, Saulão. Obrigado mesmo. Agora tu tem, irmão. Eu não sei se já caiu tua ficha, mas com isso aqui que nóis ganhou pra tu, tu monta um PC foda. Um PC foda. Com isso aqui que nóis ganhou pra tu, tu monta tipo um PC absurdo, que vai rodar GTA 6. Ou exagerei no ponto? É GTA 6, a gente não sabe como é que vai vir. Mas vai rodar CS com certeza. Aí, ó. Tá tudo certo. É louco, agora que a gente já viu o que vai chegar dos itens, vamos trocar essa M9. A gente pegou uma Luva Slaughter pra ele, né? O que vocês acham de uma Butterfly Slaughter? Vai combinar ainda mais. Só que aí a gente vai voltar 117 dólares pro saldo. Tem como a gente pegar a Autotrônica. Mas de verdade, eu acho que de beleza a Slaughter ainda é superior que a Autotrônica, né, clã? Slaughter mesmo? Bora Slaughter, então. Butterfly Slaughter vai combinar com a Luva que a gente pegou pra ele. Por mais que esse pai não vai conseguir nem jogar direito. Porque, pô, notebook CS2, são poucos notebooks que rodam CS2 legalzinho. Poucos, poucos. Mas ele vai vender e montar uma máquina, irmão. Essa Butterfly dele vale 8 mil reais. A Luva vale mais mil. Você é louco, irmão. Eu acho que a Saulo Minim paga mais alguma paradinha. Ah, então vamos lá. De 10 em 10? Então bora. Mano, na moral mesmo, o que aconteceu hoje foi uma parada surreal. Na hora que eu vi parando na luva, eu falei, porra, deu bom, God. Na hora que eu vi a ponta da M9 aparecendo, irmão. Na hora que eu vi a... Apagou outra luva! Meu Deus! Meu Senhor! É isso, irmão! CS2.net! O bom sonho! O saldo foi exatamente a conta pra abrir a quantidade de saldo mínimo que abrimos. Tipo, zerou o saldo, tá? Zero, 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 zero. Mano, já pegamos faca. Já pegamos luva. Agora eu vou colocar pra ele aqui, simplesmente, uma das alpes mais históricas do CS em suas mãos. Uma alpe grafite. Chegou a alpe grafite. Caralho, rápido, hein? Mano, vamos fazer o cálculo de quanto ganhamos pra ele. Vamos colocar aqui 3,74 dólares. É 20 conto. 20 é ógua lá. Pronto, agora a M4, 34. A luva, 1.017. A M4, 97. 66. 7.985. 9.57. 50. 22. 20. 24. 27. 86. 10.400. 200 dólares virou 2.110 dólares. Caralho, mano, sem acreditar. E eu tava triste pela minha aposta do Lebron não ter batido. E agora vem um profite desses que eu tava vendo esses dias no seu canal, um inscrito ganhando a M9. Aconteceu comigo. Muito obrigado, Saulão. Que Deus te abençoe eternamente. Amém, irmão. Amém. E comemora, velho. E é seu dia. Hoje é seu dia. Espero que essa grana ajude você imensamente. E você consiga aproveitar aí, de alguma maneira, essas skins. Por mais que, sei lá, no notebook pode ser que não esteja rodando muito bem o jogo aí. Mas, pô, dá pra você dar uma brincada, pelo menos, ver. E, mano, não se apega a essas skins, não, velho. De verdade mesmo. Monta um PCzão top pra tu. Vamos colocar aí que tu consiga vender essas skins tudo. Que seja por 7 mil. Que seja por 6 mil, pensando muito baixo. Seja por 6 mil que tu venda todas as skins. Tipo, menos 40%. É... Tu monta um PC bala, velho. Tu monta um PC massa demais, velho. Ai, que good, velho. Vou fazer isso mesmo, Saulão. Vou seguir seu conselho. Obrigado, irmão. Tamo junto, velho. Primeiramente, M4A4 Palau... Palau... Paladino Real. Float 0.25. Depois, Luva Slauter Float 0.77. Depois, M4A1S Cyrex. Depois, M4A4 Emperor. Calma que a Butterfly e a Graffiti vai ser por último. MP9 Cadeia Alimentar. Olha aqui. O Sogro e o Genro. Caralho, pesadão. Desculpa aí, Sogro e Genro. McCoy. Agente, agente, agente. Agora, Aug Camaleão. Aí, ó. Float 0.12. AK Disruptor Fantasma. Com os adesivos do escorpião. SSG Modo Turbo. Deserte, Igo, Ocean Drive. Alpe Graffiti. Thanks Block. Float 0.08. Com adesivo da Outsiders no scope. E por último, mas não menos importante... Butterfly Slau. Float 0.24. Com metade de um diamante no play side e no back side. Aqui, basicamente, play side. Se a gente for parar pra ver bem o back side e o play side, se completam e viram um diamante completo, né, velho? Se você parar pra analisar, vira um diamante completo, ó. Caralho, que foda. CSGO.net, cupom sonho. Sorteio mensal do mês de dezembro, pra quem depositar no CSGO.net usando o cupom sonho, será simplesmente de uma baioneta rubi. Esta baioneta rubi. E mais 10 facas Doppler. O sorteio está avaliado em 76 mil reais, o sorteio mensal. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta. Se você tava na live na hora, comenta aí também a emoção que foi, foi absurdo. E eu tô feliz demais, velho. Eu tô feliz demais. CSGO.net, cupom sonho, fizemos simplesmente o profite mais insano da história do canal na conta de um inscrito. Porque todos os dias a gente deposita na conta de inscritos, mas esse foi o mais histórico da história. Simplesmente dois itens absurdos ao mesmo tempo na caixa Saulo Minho. CSGO.net, cupom sonho, não tem mais nada pra falar. É nóis. CSGO.net, cupom sonho, não tem mais nada pra falar. Tchau.